Os próprios eleitores do Lula estão se arrependendo de votar nele, mesmo aqueles mais de esquerda. Para além disso, Lula está levando uma comitiva para a China muito esquisita, cheia de sindicalista, que cheira muito mal em interesses muito pouco republicanos. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível para que a informação se espalhe, e também, claro, entrar nos nossos grupos de WhatsApp para receber notícias em primeira mão, para você participar dos nossos concursos e ganhar gratuitamente o Clube MBL, Academia MBL, Congresso do MBL, livros, participar dos nossos campeonatos de debate. E não se esqueça, vai ter Congresso do Movimento Brasil Livre em São Paulo. Se você é de São Paulo, a região, mesmo cidades do interior mais próximas de São Paulo, compareçam, vai ser um evento importantíssimo, vai ser um marco na história do Movimento Brasil Livre. Então se inscreva, o link está aí na descrição para quem quiser ir para o Congresso. Muito bem, vamos lá. Um dos primeiros sujeitos a se arrepender de ter votado, de ter feito campanha para o Lula é o Paulo Coelho. O Paulo Coelho já me xingou várias vezes no Twitter, já fez várias acusações falsas, já espalhou um monte de baboseira. É um sujeito que vê a vida de uma maneira superficial, que vê a vida de uma maneira absolutamente, como eu posso dizer, maniqueísta. Para ele só existe a esquerda do bem e a direita do mal. Esse é o nível de esquerdista que o Paulo Coelho é. Ele diz que o empenho pela campanha do Lula não valeu a pena. E fala que o mandato do Lula está sendo patético. Pois é, só agora, Paulo Coelho, que você entendeu que o PT tem um projeto corrupto, autoritário de poder, mas que nem capacidade para fazer isso, nem competência para fazer isso, Lula está tendo nesse mandato. Tem uma distribuição geral de cargos, tem uma distribuição geral de emendas, mas mesmo assim o Lula não consegue formar a sua base. Não tem maioria hoje para aprovar nenhum projeto de lei. Aliás, a maior parte das suas medidas provisórias vão caducar, vão perder efeito. O que é uma medida provisória? É uma lei instituída pelo presidente da república, sem o voto do Congresso Nacional, mas que é temporária e que se torna permanente caso o Congresso Nacional aprove. Se o Congresso Nacional rejeitar, a lei deixa de existir. Se o Congresso Nacional sequer deliberar a matéria, ou seja, não decidir nada, não votar a medida provisória, ela faz o que a gente chama, né? Ela caduca no jargão político. Ela deixa de gerar efeitos, ela deixa de ser uma lei. É essa situação que o Lula se encontra hoje. Você que acompanhou os meus vídeos já sabe disso desde o início do mandato do presidente Lula. E agora parece que o Paulo Coelho está entendendo o que está acontecendo, está entendendo a baboseira que o Lula está fazendo contra o Banco Central, escolher um inimigo nada a ver para atacar, quando na verdade a culpa está nos próprios ministros dele, nele próprio, na gastança generalizada que ele aprovou numa PEC, ainda na legislatura passada, ainda no ano passado. Enfim, o governo Lula está sendo um absoluto desastre. A gente está chegando nos 100 dias. Aliás, eu ainda vou ler o documento de 100 dias do governo Lula. Parece que o título é 100 dias com 250 conquistas. Eu vou ver quais são essas 250 conquistas, muito em breve, para fazer um vídeo para vocês, para saber o que tem de mentira, o que tem de inócuo, o que tem de bizarro. Porque se não aprovou nada dentro do Congresso Nacional... Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos? Você gosta das lives do MBL News? Você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas R$1,00 por dia. Eu estou falando sério, R$1,00 por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade. E além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL este ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL. Além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. Porque se não aprovou nada dentro do Congresso Nacional, nada de muito relevante foi feito durante o governo Lula. Porque são pouquíssimas as coisas, as políticas públicas de grande relevância, que podem ser executadas pelo presidente da República e seus ministros, caso não haja respaldo em lei. Caso não haja modificação na lei. Então, eu vou ver e vou fazer um vídeo aqui para vocês, falando dos pontos levantados dos 100 dias absolutamente desastrosos do governo Lula. Para além disso, como vocês sabem, o Lula está indo para a China, o que para mim é uma atitude absolutamente burra de quem não tem base no Congresso, quem está vivendo uma crise política, de quem está prestes a viver uma crise econômica que se aprofunda cada vez mais. sair do país nesse momento, perder... Sim, ele já está sem o controle político dos seus próprios ministros e do Congresso Nacional. Fora do país ainda, a bagunça vai ficar ainda maior, vai se atrapalhar ainda mais aqui com a política. E bom, eu já falei várias vezes que esse é um dos ingredientes fundamentais para que aconteça o impeachment. Vamos lá, nessa viagem para a China, né, sindicatos vão junto, né, mas ninguém sabe quem é que vai pagar essa conta dos sindicalistas, né, são representantes de centrais sindicais que vão fazer parte da comitiva que vai acompanhar o Lula nessa viagem. Mas, mais uma vez reforçando, a gente não tem a informação de quem vai pagar essa conta, né. E aqui eu leio para vocês as palavras do Sérgio Nobre, presidente da CUT. Ele diz, Não sei, isso está sendo resolvido pela minha secretária junto com o governo. Melhor você perguntar para o governo, né, veja só que bizarro. Quando o presidente da CUT é perguntado, né, do porquê que, quem é que vai pagar essa conta, né, do porquê que tem essa viagem que os sindicalistas vão acompanhar, ele vai lá e responde que não sabe, que na verdade é só a secretária dele que está tratando um papinho, uma conversa furada que não se sustenta. A gente sabe muito bem que quando você vai numa viagem com o presidente da República, ainda mais para a China, você não deixa todos os pontos principais para a sua secretária, né. Você sabe exatamente quem está bancando a viagem, você sabe exatamente por que o presidente da República te chamou, você sabe exatamente qual é a agenda que você vai cumprir neste país pelo qual você está indo numa missão diplomática, então é puro papo furado. Apresentei um requerimento de informação para o governo ser obrigado, né, a dizer todos os nomes, quem vai, qual vai ser o custo, qual vai ser o objetivo, qual que é a agenda dessa missão internacional, justamente para a gente ter com transparência tudo que está sendo gasto e tudo que está sendo feito pelo governo Lula nessa viagem, né. Essas informações nós teremos, é assim que eu receber, eu vou transmitir tudo para vocês, como a gente costuma fazer aqui dentro do canal. E um alerta para vocês, já está começando a esquentar dentro da Câmara dos Deputados, independentemente da força da base do governo Lula, né, está começando a ganhar força dentro do Congresso Nacional, né, a pauta, a volta do PL da regulamentação das redes sociais, com vários dos defeitos que eu já apontei, inclusive obstruindo, vamos lembrar, na legislatura passada também tentaram aprovar a regulamentação de redes sociais, e de redes sociais, e por pouquíssimos votos a gente conseguiu barrar. Então, fiquem espertos, porque muito em breve a gente vai precisar de cada um de vocês para pressionar os parlamentares para votarem contra o projeto da regulamentação das redes sociais, e conforme for surgindo novos textos, porque o relatório está sendo negociado com o governo, o texto final da lei está sendo negociado com o governo, então vai ter mudanças, e pode ser que as mudanças sejam para muito pior, já que agora a gente tem um governo que está obcecado em regulamentar redes sociais. Então, eu atualizo cada um de vocês, e é isso aí. Um abraço e até mais.